O ônibus chega dos bairros lotado. Dezenas de pessoas saem dele e começam a circular dentro do terminal Praça da Bíblia. Elas se aglomeram nas plataformas de embarque. É muita gente junta num pequeno espaço. Não tem jeito de manter distanciamento. Tem muito medo. Está muito cheio o ônibus lotado. Mesmo fechando o comércio, ainda estão lotados os ônibus. Olha como está esse lado do terminal Praça da Bíblia. Todas as plataformas de embarque estão lotadas. Vamos mostrar também do lado de cá que está a mesma situação. Acabou de chegar um ônibus ali. São várias pessoas que estavam esperando por ele. Elas começam a entrar nesse ônibus que com certeza vai sair daqui lotado. A impressão que a gente tem é que por aqui não está havendo pandemia. Não há regras para não aglomerar. Na verdade é isso. Não tem espaço. Até porque, igual você está vendo aqui, tem vezes que a fila chega lá. Aí vem a fila do 028, a fila do 27, chega com a fila do 020, aí vai emendando. Desde o começo da pandemia, são vários decretos que se preocupam com o comércio. Datas são estipuladas para que as pessoas trabalhem ou não. Mas a aglomeração causada no transporte coletivo parece que ninguém vê. Está lotado, cheio, normal. E é assim todo dia? Todo dia. No eixo Anhanguera, a mesma coisa. E numa época que não dá para contar com a sorte. Sinto muito medo de poder pegar esse vírus, né? Também passamos pelo terminal Recanto do Bosque e o Vera Cruz. Ambos com bastante gente aglomerada e aguardando o ônibus chegar. Um levantamento da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos mostra que no mês de junho, os dias da semana chegaram ao pico de 194.585 pessoas que andaram de ônibus em Goiânia e região. E em nota, a CMTC admitiu que há muito tempo o serviço não atende ao usuário com a qualidade devida. Disse também que é urgente um investimento na renovação da frota de ônibus, instalação de novos abrigos e construção de novos corredores. O que só será possível com a criação de um fundo para o transporte público. Em meio à crise, em vários aspectos, os envolvidos em manter esse sistema de pé estão tomando outras medidas. A Rede Mobi alegou queda no faturamento e deu alguns passos para trás. A Rede Mobi é uma entidade privada sem fins lucrativos e que é financiada por parte do faturamento das empresas que prestam serviço ao transporte coletivo de Goiânia e região. Diante da redução dos lucros dessas empresas, a Rede Mobi também apresentou dificuldades para continuar operando naquilo que já era de responsabilidade dela. Um exemplo é a administração dos terminais que até quarta-feira era feita pela Rede Mobi e agora foi assumida pelas cinco empresas que integram o sistema. E aí fica aquela preocupação. O que o passageiro pode esperar a partir de agora se a realidade já é de ônibus que chegam e saem lotados sem qualquer higienização? A falta de álcool em lugares estratégicos e falhas básicas sanitárias que já são enfrentadas dia a dia por quem passa por esses terminais. Ainda assim, as concessionárias afirmaram que a mudança não trará prejuízo ao usuário. Agora é a Metrobus que vai administrar e garantir a conservação, manutenção, limpeza e a segurança patrimonial dos terminais Padre Pelágio, Dergo, Praça A, Bíblia, Novo Mundo, Terminal Trindade, Goianira e as 19 estações do Eixo Anhanguera. Os outros 14 terminais de Goiânia e região e 13 pontos de apoio ficam sob a responsabilidade das empresas Cotego, HP Transportes, Rápido Araguaia e Viação Reunidas. Enquanto isso, quem passa um longo tempo esperando o ônibus, horas para chegar em casa e ainda corre risco de saúde é o passageiro. O mesmo que continua tendo esperança para que em tempos de pandemia algo seja feito na prática. Aumentar a frota, que realmente não adianta dizer que a frota não foi reduzida porque foi. Eu ando de ônibus praticamente a minha vida toda. Eu acho que deve ter mais quantidade de ônibus para não aglomerar tanta pessoa.